Viva Malta, eu sou o Stand Up Camino e o meu nome é Ruben Branco e no vídeo de hoje vamos conhecer os concorrentes e os segredos da nova edição do Secret Story. Seis anos depois, o Secret Story está de volta. É verdade, já passaram seis anos desde que houve a última edição do Secret Story e nós nunca chegámos a sentir a sua falta. Porquê? Porque estávamos sempre a levar com reality shows atrás de reality shows, atrás de reality shows, igual ao último reality show, que é igual ao reality show que veio a seguir. Escolhi os concorrentes mais astutos. E deve ter sido um processo de escolha muito difícil, pá, muito difícil. Até porque, segundo uma fonte da TVI, disse à TV7Dias, esta edição teve apenas 5 mil inscrições. Ui, o trabalho que deve ter dado escolher do meio desses todos. Se bem que teve umas audiências incríveis esta primeira gala desta nova edição do Secret Story. O que é que nós podemos concluir com isto? Que nós realmente preferimos ser a malta que para a ver um acidente do que estar num acidente. Mas não vamos perder mais tempo e vamos sim conhecer os concorrentes desta edição. A primeira concorrente é a Patrícia. Sou a Patrícia, tenho 31 anos. E a Patrícia entrou, não sei o quê, fez lá umas palhaçadas ou alguém nisso, como os fazem sempre nestes videozinhos, que só por si já são ridículas. Aliás, eu acho que o verdadeiro desafio no West à Dentro da Casa é ter de fazer um vídeo destes. E perguntava-me a Patrícia, Patrícia, porquê que está no Secret Story? Quero ir para o Secret Story para ganhar o prémio final de 100 mil euros, porque o meu sonho é de ser rica. E eu pergunto, rica com 100 mil euros, minha querida? O que é que a minha querida faz com 100 mil euros? 100 mil euros dá para comprar, no máximo, para ficar assim, ainda com algum dinheiro, um bilhete para os Imagine Dragons. E não pode ser daqueles mais caros, que custam quase 7 mil euros, que eu até falei disso no meu Patreon, que, excepcionalmente, vocês podem ver um bocadinho desse vídeo do Patreon aqui. do concerto dos Imagine Dragons, em Lisboa. Só que eu tive a ver os preços mais barato que eu vi, é 90 euros. E este sim chamou-me a atenção. É o Ultimate VIP Experience, que custa 6.920 paus. Um bilhete VIP, na área de visualização exclusiva para VIPs, com bar aberto. Que é a única forma de tu conseguires curtir um concerto, para o qual tu pagaste 7 mil paus. Eu, por este preço, devia poder dar uma bufetada em cada gajo da banda. Pode também levar para casa uma guitarra tocada, usada, no palco, por um membro dos Imagine Dragons, no espetáculo. E eu queria só dizer que, por 6.920 euros, vocês podem ir ao stand virtual, e comprar este Nissan Patrol de 1991, e utilizá-lo para atropelar quem teve a puta da ideia de meter um bilhete de 7 mil euros. A guitarra será autografada por todos os membros dos Imagine Dragons. Ou, se vocês quiserem, podem passar duas semanas em Las Vegas, no Tramp Hotel, já com as viagens e a estadia incluída, numa suite com King Size, durante duas semanas, e fica mais barato. Tá? Podem também tirar uma foto no palco, onde os Imagine Dragons irão atuar. Ou, podem encomendar este sofá em formato de gorila, vindo do AliExpress. Aproveitem agora, porque têm promoção. Um póster da digressão dos Imagine Dragons, desenhado exclusivamente para VIPs. Lembram-se daquelas merdas que saíam, tipo que a revista Bravo, que era um póster dos Deserts? Imagina essa merda. Tu pagas 7 mil euros e dizes, olha, está aqui um póster, oficial. Eu, por 7 mil euros, os gajos da banda deviam ficar presos à parede do meu quarto uma noite. 7 mil euros, mano. Esta notícia faz parte de um vídeo mais longo, que tem cerca de 20 minutos, que sai todas as semanas com uma série de notícias de todo o mundo, que eu faço tipo um funil e mando para o meu Patreon, por isso podem se juntar ao meu Patreon, em Patreon.com.br, Arruma de Branco com 2, 3, custa 3 euros ao mês e há vídeos exclusivos por lá. De qualquer forma, vamos continuar com o vídeo. 100 mil euros no máximo consegue comprar um destes incríveis T0 em Lisboa, com menos de 20 metros quadrados, mas encontrei ainda este incrível negócio. Menos de 100 mil euros em Oliveiras e pode comprar metade de um apartamento. Com quem é que vai viver? O Bacana até diz no anúncio, já não vou lá há muito tempo. Pá, entendam-se, foda-se, vendo metade do apartamento. Isto é incrível. Isto é incrível. Mas não vamos perder o foco naquilo que realmente importa, que é quem é a Patrícia. Porque eu sou extremamente perspicaz, inteligente. É, 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 é. Aliás, nós temos percebido muito que você é assim. Primeiro, porque achava que ia ficar rica com 100 mil euros. E segundo, porque acha que é boa ideia entrar num Secret Story. Muito inteligente. É que nada disso corresponde à realidade, minha querida. Você parece viver num mundo de fantasia, como se fosse um conto de fadas. Ainda não encontrei-me o príncipe. Quando ela disse isto, ela até gritei bingo, porque tinha preenchido o bingo de bimba de reality show. Bingo. Eu tenho que dar a minha opinião relativamente a todos os assuntos, mesmo que não me diga respeito, eu tenho que opinar, senão... Isso, isso, isso não é ter opinião, isso é ser estúpida e chata. É estúpida e chata, Patrícia. Mas atenção, Patrícia, isto também é só a minha opinião e é que eu também sinto que se não a dissesse eu ficava... Segundo concorrente, João Ricardo. O meu nome é João Ricardo, tenho 34 anos. E eu estava a ver a apresentação aqui do João, sei o quê, um gajo ali cheio de papos e bababá, depois a malta até lhe perguntou então eu como é que estamos a nível amoroso? E o gajo... Neste momento estou solteiro e ao nível do amor, bola. Ah, zero. Ah, bolinha e tal, sei o quê. E eu até fiquei naquela, o que será? Porquê que este homem, este incrível, bom partido, está aqui, à solta, ao Deus dará. Na faculdade fui presidente da Associação de Estudantes, deidei com muita gente e fiz-me ouvir. Talvez porque é um homem de 34 anos que ainda fala dos tempos que andou na faculdade. Ou você saiu o ano passado, ou então é mesmo uma pessoa que tem poucas conquistas na vida e ainda tem de se agarrar à pouca que tem. É meio burro. Porque sou uma pessoa bastante frontal, muito direta e por vezes sou mal interpretado. Ah, és mal educado. Pronto, podias ter dito logo. Ou seja, eu começo mesmo a ter a certeza que você é burro. Vive sozinho. e cozinho. Ah, é dos que faz rimas e ri. Sozinho e cozinho. É burro. Quem trata da minha roupa e quem passa as minhas camisas é a minha mãezinha. Ah, é burro e não tem mãozitas, não é? Não tem mãozinhas, o meu querido. Não consegue... Não, não dá. Não dá para... E passar... Não, é a mãezinha. Pois, é um homem feito. Está bem. As minhas camisas são todas com padrões. Eu achei esta interessante. Acho que pode ser um bom icebreaker. As minhas camisas são todas com padrões que acho que pode ser um bom icebreaker quando estamos na discoteca. Quando estamos na discoteca. Caso houvesse dúvidas que era burro, é burro. A próxima concorrente é a Juliana. Olá, o meu nome é Juliana. Oh, Juliana, eu queria só dizer a minha querida que Juliana, por acaso, é a minha sopa favorita e eu estou cá com uma fome. E não tenho papas nenhumas, não língua. Mas olha, se quiseres ter outra coisa que qualquer na língua, podes vir aqui, pá. Ah, mas eu não sou só garganta. Pois não, manda ver o resto também, pá. Atenção, não me julguem por este tipo de piadas. Eu sei que muitos de vós dizem, ruas, isso é tão básico. Porquê que tu estás a resvalar para esse tipo de humor? A culpa não é minha, só que eu tento adaptar as minhas piadas ao tipo de concorrentes que aqui estão. Tinha uma relação, só que queria entrar sem aborrecimentos, por isso terminei-a. Estão a ver? Estão a ver? Isto não é um bocadinho mais grave do que eu fazer meia dúzia piadas estúpidas? Se calhar é. Amo-te muito, és o homem da minha vida, vou ficar contigo para sempre ou até à próxima edição de um real atichão de merda. Aí, adio, adio. E o que vale é que esta senhora quando entrou na casa, quem é que já estava lá na sala? O rapazola que nós falámos ainda agora. Bem-vindo também. Eu gostei muito de os ver a cumprimentar-vos. O gajo quase que lhe mete a mão no cu. Meu querido, mão nas costas, mão no ombro. Pá, aquela mão. Sem mão. Sem mão, por exemplo. Perde mão, um choque. Meteu quase uma mão no cu. Calma. Foda-se. Sossega. Depois, como se isto não bastasse. Os gajos estavam ouvindo, estão a procurar da marcação no chão. Que é uma coisa muito engraçada que eles fazem, que é metem uma marcação no chão para eles ficarem quietos e depois veem-se sem aquela merda de fome e eles não veem nada. O gajo andava assim, é tontinho, andava assim à procura da merda de marcação e o gajo não perde uma chance. Pá. Não sei. Não estás a chegar para ter que vir. Já, já, já. Porque ela quer o é comer-te, não é, meu pano? Já, porque ela quer mesmo aí comer-te, mesmo, tipo, não é? Tipo, as gajas que acham que camisas compadões são vistos, não é? Pô. Que é grande, burro. Próximo concorrente. Eu sou o Léo, tenho 25 anos de idade, venho de Angola. Ou é uma pessoa que me fez fazer alguma pesquisa sobre ele. Sou sincero, eu vi a apresentação dele, fiquei muito interessado, muito interessado. Parecia-me um homem que já tinha conquistado o mundo e eu fui ver. Eu não tenho uma profissão. Tenho muitas. Sou apresentador de televisão. Sou apresentador de televisão. Se bem que aquilo é um programa de televisão de merda que passa num canal de YouTube. Aliás, está aqui este incrível momento de uma entrevista que ele fez a um outro jovem que eu também não sei quem é. Johnny Barry, bem-vindo e obrigado por teres aceito o nosso convite. Eu é que agradeço pelo convite. Qual é a tinta música que acabaste de cantar agora? Checla Mapuiri. Checla Mapuiri. Certo. O que significa isto? Parta onde mais dói. Ah, parta onde mais dói. Agora imagina. Muito bem. Muito bem. Sentiu-se aqui o talento de comunicador que o senhor tem? Influencer, empresário de moda, ator. Não, 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 caralho, não. Imagina, sou ator, nem tem página do IMDB. Não fez nada como ator. Não fez. Não fez. Vamos só ver aqui uma coisa em relação à questão do empresário da moda. Abriu uma loja de roupa, faz tanto sim um empresário de moda, como eu abri um detalhe e faz-me um empresário de carne. E segundo, influencer, é assim, influencer não é bom trabalho, não é? Não é? Peço desculpa. Mas vamos continuar. Hoje consegui dizer que conquistei e criei o meu império. Mas que império é que você conquistou, meu querido? É que são estas merdas. É que eu ouço coisas e depois eu construí um império. Fui à procura do gajo e eu fiquei na dúvida se isto foi o império que tu conseguiste construir com o teu trabalho ou aquele que tu roubaste da X e Zé dos Santos, que é a filha do Zé Eduardo dos Santos, que por acaso te acusou de roubar-lhe dinheiro. Não sei. Não sei. Não sei. Mas também não vamos resolver isso agora. Vamos é conhecer a próxima concorrente que vem de Viseu e é a Rita. Eu sou Rita, tenho 32 anos, sou de Viseu. Aqui eu gostei da Rita, porquê? Porque conforme ela ia falando, nós íamos percebendo que ela estava a ser mesmo muito sincera em tudo o que dizia. Reparem. Sou muito teimosa. Quando metes alguma coisa na cabeça... E por falarem coisas que meteu na cabeça? Estou solteira há 3 anos porque me desiludia com uma pessoa. Ah! E como é que esta merda pode ficar ainda melhor do que nós termos uma gaja que diz eu já sofri muito por amor. Termos o gajo que a fez sofrer muito por amor. Meu nome é Ruben, tenho 30 anos. Senhoras e senhores, o ex-namorado da Rita. Trabalho na restauração e sou jogador de futebol. Eu acho que não. Olha que eu acho que não. Oh Ruben, atenção. Primeiro, foda-se meu mano. Ruben, ganda nome. Mas eu fui ver o que é que era um jogador de futebol e segundo a Wikipédia. O jogador de futebol ou futebolista é um atleta profissional de futebol cuja prática deste esporte é a sua fundamental função. E eu devido que o senhor ganhe a vida como jogador de futebol sendo esta a sua principal função mas que depois nos tempos livres goste de saber às mesas. Por isso se você não trabalha na restauração e é jogador de futebol você joga a bola. E antes que me venham chatear à cabeça qual é que eu vou jogar de futebol porque eu estou num clube. Não quero saber. Isto é o que está na Wikipédia. Ok? Segundo, o que está na Wikipédia ele não é jogador de futebol. Se é um jogador de futebol ou a Wikipédia está errada vão lá e corrijam. Eu não tenho nada a ver com isto porque havia. Porra. Acabei uma relação de 3 anos fiquei sem carro fiquei sem casa fiquei sem mulher. Eu aqui quando ouvi isto até fiquei mas vocês querem ver que o Rubem namorava com um fiscal das finanças? Mas não, era que a Rita. Fomos estando várias vezes e pronto acabou por não darem nada. E eu queria só dizer que eu acho sempre muito bonita esta ideia de um ex-casal na casa. Tem tudo para dar merda. Próximo concorrente é a Ana e vem de Penafiel. Sou a Ana e vem de Penafiel. A Ana entrou na casa estava lá a fazer a apresentaçãozita dela e eu gosto da malta que quando começa a falar de onde vem aproveita para meter uma esbuxa sobre a profissão dela. Com uma advogada estou habituada a descobrir tudo e porque isso pode me alertar para eu estar mas é calado porque há profissões com as quais não convém a gente gostar. Com um jogador de futebol o que é que ele vai fazer? Dá-me um chuto? É. Com um advogado se calhar pode dar merda. Por isso eu vou com mais calma desta vez. Atenção eu não sou só uma cara bonita e portanto eu não tenho medo de absolutamente nada. Pois pá, pois eu também não tenho medo sabe porquê minha querida? Porque você foi para o Secret Story e não foi para a faixa de Gaza. Está? Está burra? Está burra? Eu não tenho medo de nada. O que é que tu vão fazer lá dentro? Caralho? Próximo concorrente. Flávia tem 25 anos e vem de Guimarães. Aqui a Flávia ela estava a se apresentar grande a Flávia 25 anos vem de Guimarães e a Flávia é música. Eu chamo Nufla sou cantora. E eu sou sincero eu fui ouvir um bocadinho do trabalho da Nufla e fiquei muito contente por ela ao final do momento estar a ter esta exposição ter algum mediatismo mas fiquei principalmente contente com o facto dela estar dentro da casa porque ela não consegue fazer música enquanto está dentro da casa e assim é da maneira que não faz merdas destas. Se quiserem bater de frente comigo vão ter que bater mesmo. Opa pois mas cuidado cuidado quando bater bem de frente porque pode acontecer como nesta animação em que a Android 18 bateu no bubu ui desapareceu e depois vocês desaparecem na Nufla Considere uma pessoa assim cheinha? Cheinha? pá não não cheinha não cheinha fico eu depois de comer uma feijoada ui estou cheinho não está cheinha não eu não gosto de falar deste assunto mas também me meteu no sujeito boa já morei com um jogador de futebol então eu quero estar além das bolas queres a menos que sejam bolas de barulho porra ai não olha para foda-se ai não vou continuar depois cai-me em cima ah mas tu também és gordo pachou pachou mas não vou para ali dizer ai eu gosto muito do meu corpo não gosto gosto muito do meu corpo eu acho que a minha vida faz muito bem a gostar do seu corpo até que tem muito corpo para gostar foda-se nunca mais acaba nunca mais acaba também é a listagem de concorrentes desta edição do Secret Story vamos conhecer o próximo que vem da Suíça e é o Rafael meu nome é Rafael tenho 21 anos aqui o Rafael é muito engraçado eu gosto muito do Rafael porquê? porque primeiro como estas pessoas são todas elas muito interessantes e já fizeram muitas coisas vivas na vida as perguntas acabam sempre a ser sobre a mesma merda que é tem namorado tem namorada ou não sei o que fiquei com ela 7 meses agora estou numa fase de aventura e aqui eu gosto muito que o Rafael diga na fase da aventura no meu tempo era na fase da putaria agora é na fase da aventura que por mim se nós trocámos a putaria por uma aventura nós agora devíamos é fazer o contrário que é trocar uma aventura por uma putaria nomeadamente nos livros imaginem livros chamados uma putaria no convento uma putaria no palácio da pena eu exaglia mais facilmente mas o Rafael vive aqui pá numa cena que nem ele percebe bem como é que é a vida dele porque reparem Rafael o que é que aconteceu na tua relação? ela traiu-me com alguém e eu descobri ok ok já percebemos a tua ex-namorada traiu-te pá é uma merda mas como é que és com as mulheres? tem bastante sucesso com as mulheres pois tens mas só que tens tu e os outros porque eu tenho muito sucesso com as mulheres eu tenho muito sucesso tenho tanto sucesso que elas depois de estarem comigo desbloqueiam e varrem para aí mais uns 7 ou 8 é eu sou um desbloqueador de pizza de qualquer forma o Rafael pá para mim mata-me quando ele diz as pessoas acham que eu sou convencido mas sou bastante humilde e não me faltam qualidades as pessoas acham que eu sou convencido mas sou bastante humilde e não me faltam qualidades pois é Rafael pois é eu não sabia que ia-me esteve a honra de estar aqui a ver a personificação de um sketch dos gatos de fudevento modesto modesto eu em humildade sou um campeão vamos conhecer a próxima concorrente que vem de Lole e chama-se Liliana meu nome é Liliana tenho 25 anos e venho de Lole ah puta do caralho não podia ser tipo sei lá a Ana de Beja é que eu isso consigo dizer a Liliana de Lole foda-se foda-se não isto é para amarrar com gajo isto é para amarrar com gajo eu nem sei para que é que eu continuo com o vídeo parece frágil não parece mas eu vou dar tudo ao jogo e quando vocês menos esperarem vai dar tudo vai mas escuto menina não vou dizer o nome não consigo não digo os L o que é que a trouxe aqui? tornar-me mais famosa nas redes sociais imaginem vocês estão a ver aqueles sacos de plástico que encendarem e fazem pá esse saco antes que vocês fazerem pá quando se preparam lá para dentro porque está vazio e não sei tem mais conteúdo que esta cabeça eu já sou considerado uma mini influencer primeiro minha querida 21 mil não é assim impressionante não é peço desculpa atenção sei que há malta que faz um ótimo trabalho e que não tem 21 mil seguidores eu sei disso o que eu quero dizer é que teres 21 mil também não é grande merda segundo a minha querida tem mesmo talento para ser influencer pá porque eu vou em busca eu vou em busca e encontrei este vídeo no seu TikTok alô maldinha aqui está um kit perfeito para um verão incrível fica ótima a fazer de panflete de supermercado a dizer que produtos é que estão em promoção pá incrível eu sou grande influencer então o que é que tu fazes então eu digo que este produto é bom e mostro como é que se usa próximo concorrente é muito especial meu vizinho Heitor meu nome é Heitor tenho 24 anos venho da Póvoa de Varzim está que eu agora também estou vivendo na Póvoa de Varzim este meu Heitor é da Póvoa de Varzim ainda não tive o gosto de o conhecer mas espero Heitor que um dia a vida nos une e que nós possamos juntos caminhar de forma brava pelas muito nobres terras de Póvoa de Varzim eu já sou famoso vós pelo menos na minha zona ou então não porque aparentemente eu é que não o conheço não sei quem é o Heitor se você meteria uma música sertaneja eu fico já aqui esticadinho a chorar pois é pois ficas se tocar sertanejo ficas a chorar e atenção eu até acho que há músicas sertanejas inspiradas em ti Heitor como tu fostes para dentro da água com as calças para tirar essa foto vê lá se esta música sertaneja não se adapta bem a ti palhaço mas ainda assim Heitor você é menos palhaço que a malta da produção desta merda que o homem diz que vem de Póvoa de Varzim não é Póvoa do Varzim é Póvoa de Varzim chega ao estúdio mete uma merda por cima pum de onde é que ele vem em Vila do Conde que se foda-me de outra cidade vamos embora isto é lá para cima não é então isto é tudo igual é tudo Porto é tudo Porto próximo concorrente Maicon 24 anos eu sou o Maicon tenho 24 anos Maicon é um gajo muito divertido é um gajo que tem jeito para as pessoas aliás por isso mesmo é que a profissão dele é ser animador sou animador animo os públicos meto o pessoal lá em cima olha para mim estou mesmo muito animado Maicon muito animado só que o Maicon entrou com um motivo nobre para a casa dos segredos eu quero entrar no Secret Story para ganhar qual é que é o motivo para tu estás aqui Maicon e acima de tudo para oferecer uma casa à minha mãe meu querido eu já falei aqui de casas está foder não dá de qualquer forma pá boa intenção por isso eu gosto do Maicon é o único que entrou aqui e não veio dizer não quero ser famoso porque bateu um afunhete ao meu ego não 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 quero entrar para quê gostava de comprar uma casa para a minha mãe Maicon estamos juntos pessoas que dizem que eu sou convencido mas acho que é porque eu tenho o ego um bocadinho alto ó Maicon como é que eu lhe vou explicar esta merda ser convencido é efetivamente ter o ego um bocadinho alto tá siga faça assim meu querido se ganhar compra a casa para a sua mãe agora se ganhar ou se perder independentemente disso compra um dicionário que vai lhe fazer falta mas já agora a malta faz sempre estas perguntas de merda não é que é ó Maicon vai entrar na casa mas que qualidades é que tem que o podem ajudar a ganhar e diz ele vós um dos meus maiores talentos é conseguir manipular os outros desde quando é que ser manipulador é uma qualidade foda-se ah não o gajo tem muitas qualidades já é tipo o quê pá manipulador é traidor é filha é mentirosa mentirosa próxima concorrente é a Renata o meu nome é Renata tenho 24 anos venho da Maia aqui a Renata estuda direito a Renata é gestora de uma empresa porque ela tem 24 anos já está na faculdade mas já está já vi uma empresa uma empresa muito grande mas à parte de tudo isso é de saber a gente vai perceber Renata porque é que você está aqui porque sou viciada em viver novas experiências e esta vai ser a mais incrível de todas eu queria só dizer que nós percebemos que a sua vida é uma grande merda quando a experiência mais incrível o que tem é participar num secreto histórico a dada altura até a voz perguntou então mas já teve outras experiências na sua vida e diz ela está a olhar para a Miss Bikini mundo 2018 eu já tinha ouvido atenção atenção porque eu já tinha ouvido muita coisa na minha vida agora eu nunca ouvi o quê experiências incríveis eu era boa há 6 anos atrás estou a brincar minha querida ainda é boa hoje em dia saúdinha parabéns aos pais mas já agora o que é que procura num homem minha querida não tem que ser alto loiro um sorriso enorme pronto pronto também já percebi que não tenho hipóteses por isso posso dizer o que quiser tem que ser engraçado alto que voltei ao jogo alto que eu voltei ao jogo inteligente claro alto que estou fora de jogo peço desculpa próxima concorrente é a Maria sou a Maria tenho 25 anos e venho do Porto é uma mulher viajada uma mulher que já foi a sítios tanto que a dada altura a voz o Big o voz off este rapazola que fala pergunto-lhe oh Maria mas onde é que a minha querida já andou e ela disse já estive em 25 países 11 Estados Unidos 4 continentes já estive em 25 países 11 Estados Unidos 4 continentes ficando a dúvida o que caralho são 11 Estados Unidos há 11 países chamados Estados Unidos não não há 11 Estados dos Estados Unidos foi 11 vezes aos Estados Unidos não sabemos tenho tantas histórias para contar que até já escrevi um livro que ainda ninguém leu oh minha querida eu bem sei eu bem sei o que é que é isso nunca escrevi um livro que nunca ninguém leu mas já vi já escrevi espetáculos que houve malta que ainda não viu mas que pode ver no próximo dia 20 de novembro é verdade vamos estar no Porto com o espetáculo fruta podre um espetáculo baseado nos resumos dos brancos com açúcar que estão aqui disponíveis neste canal de Youtube eu queria só dizer que eu sei que ainda faltam dois meses para esta data mas vocês conseguiram comprar esta merda e então nós tivemos de abrir os outros andares do Sala Bandeira reparem eu andei imenso tempo para fazer espetáculos numa sala de 100 lugares e agora vou fazer espetáculo no Sala Bandeira inteira foda-se está a correr bem por isso obrigado a todos os que já compraram um bilhete quem não comprou os bilhetes estão à venda podem comprar para o primeiro andar para o segundo andar para o resto são há poucos para o resto são há poucos mas a malta gosta está lá em cima tem uma visão cá para baixo por isso podem comprar quem não for do Porto e for por exemplo de Lisboa e esta e esta que ninguém estava à espera dia 15 de novembro voltamos a Lisboa porque eu estava sempre a receber mensagens de malta a dizer puto não consegui comprar para aquele dia porque fui ver a Taylor Swift houve muita gente que preferiu ir ver a Taylor Swift o que foi o meu espetáculo em Lisboa mas voltamos a Lisboa no dia 15 de novembro por isso podem comprar bilhetes também está aqui na descrição se vocês forem o link está na descrição está lá para o Porto está lá para Lisboa ah e o resto do país temos na merda está bem filhos não conseguimos talvez para o ano a gente vá com outro espetáculo com outro espetáculo este é só Lisboa e Porto são as últimas datas comprem bilhetes enquanto ainda há nós vamos seguir para o vídeo a próxima concorrente é a Daniela meu nome é Daniela tenho 28 anos e vem de Loures a Daniela pá tem 28 anos é uma jovem de Loures sim senhora só que a Daniela tem um sonho quero ser uma empreendedora de sucesso este ano comecei por lançar a minha nova coleção de biquinis eu gostava muito minha querida era que em vez de entrar no Secret Story que entrasse para o Shark Tank porque ao menos assim essa palhaçada de ser empreendedora era logo mandado por terra porque atenção todos os negócios começam de algum lado mas a minha querida dizer eu sou empreendedora eu lancei uma coleção de biquinis nem 500 seguidores essa merda tem pá vendeu o quê? vendeu dois pares às suas amigas? ai cara eu fico tão cansado com esta merda 500 pessoas num projeto não faz de si uma pessoa que lançou uma coleção de biquinis é no máximo uma vendedora glorificada da Vinted não vamos achar que eu sou superficial uma mini influência à procura de fama não 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 vamos achar isso nós vamos só achar que é superficial e está à procura de fama porque de influenciador a minha querida não tem merda nenhuma próximo concorrente Diogo Alexandre que vem de Maçamá sou Diogo Alexandre tenho 31 anos e sou de Maçamá eu aqui eu estava a olhar para o aspecto do Diogo Alexandre e estava assim bem vestido ó Cleans e o que antes eu a ver de onde é que vem o meu informático mas não ele trabalha numa merda muito mais interessante sou investidor nos mercados financeiros quem é que não tinha aquela saudade do amigo da Forex seja bem vindo meu mano sente-se ocupa um lugar e diga merda essas exposição que vou ter tenho a certeza que os meus negócios e investimentos vão porque aliás se há merda que me dá calma e que me diz foda-se mete-te o teu dinheiro confia a tua guita as tuas poupanças todas é esta pessoa é essa pessoa participar num reality show foda-se é pá é mesmo mas juro podias-me dizer assim não pá eu vou ganhar clientes pelo meu expertise pelo meu trabalho bem feito pelo meu know-how não não porque entrei no secret story ah caralho vamos embora mas atenção atenção que não é só de mercados financeiros que vive o Alexandre Diogo Diogo Alexandre Alexandre Diogo Diogo Alexandre não ele faz outras coisas nos seus tempos livres o que é que gosta de fazer aproveito sempre para ler bastante e estudar ler bastante e estuda ele lê estuda mas não é só a mente que ele trabalha também é o corpo mas também gosto de jogar golf dançar quizomba da chata ele consegue ser uma mistura de um gajo que é uma ganda seca que o típico branco não sabe dançar mas acha que sim olha-se que fusão de merda próximo concorrente vem da Madeira olá sou Diogo Afonso tenho 24 anos e pelo sotaque já perceberam que sou da Madeira ah não tínhamos ninguém na Madeira finalmente temos aqui o nosso Diogo Afonso Diogo fala só um bocadinho se der neste momento estou solteiro vós apanhou-me numa boa fase se é uma fase boa está solteiro porque as suas relações eram todas uma ganda merda segundo é bom tê-lo apanhado solteiro porque vai tentar comer a vós terceiro tendo em conta que é da Madeira pelo menos uma das suas relações que deu merda deve ter sido porque era a sua prima próxima concorrente é a Margarida que vem de Braga sou criadora de conteúdos digitais mais uma pessoa que vive online eu sou criadora de conteúdos pau 10 mil seguidores oh caralho mas pronto entre dizer que é criadora de conteúdos digitais e que está desempregada ela por ela mas ela atenção não vai entrar sozinha vai entrar com o namorado sou o Gonçalo tenho 21 anos e venho de Fafo muito simpático vai entrar junto é muito urgente vamos ter um casal dentro da casa mas muito sinceramente acho pouco interessante este casal vamos seguir a seguir quem é que nós temos o Window sou o Marcel tenho 25 não é parecido mas é o Marcel a seguir temos o Marcel não vou ter limites a altura a voz até lhe perguntou então mas quais é que são os seus pontos fortes e reparem os meus pontos fortes sem dúvida que é o meu físico os meus pontos fortes são o meu físico sou uma pessoa bastante bonita pois é preciso é doco sou uma pessoa bastante bonita de 0 a 10 sou um 11 fácil por outro lado eu acho é que a sua grande vantagem é ser um ator incrível é que eu vi-o a dizer essa merda parecia mesmo que acreditava no disparado que estava a dizer meu querido só que entretanto o gajo está ali a rodar e o caralho e pum tem aqui uma falha aqui atrás o que é que aconteceu? alguém chegou aí com uma faca cortou um bocado desse rabo desse coelho queria só dizer meu querido eu também estou a ficar careca atenção eu sei eu sei o que custa só que eu não vou para a televisão nacional dizer que sou lindo e o caralho sabe porquê? porque isso é ridículo vai ficar a Santo António o meu pai e a minha mãe são pessoas muito diferentes um do outro fez com que tivesse que me adaptar em toda a minha infância é ah caralho tu e toda a gente sabes porquê? oh meu caralho porque todos nós ou quase todos que viveram com um pai e com uma mãe tinham um que deixava fazer tudo e o outro que não deixava fazer nada e a gente também se adaptava se falava com o que deixava fazer tudo que no meu caso era o meu pai ou se falava com o que não me deixava fazer nada que no meu caso era a minha mãe por isso o que tu me estás a dizer é merda nenhuma só que este nosso pigmeu teve uma relação que acabou mal com ela larguei tudo mudei inclusive este país para no fim de contas ser traído eu sou sincero que nada me dá mais gozo do que ver estes caralhos não eu sou muito bonito pá só ia somos nós os três eu e este fantástico par de cornes próximo concorrente é o Afonso e vem dar o coxete sou o Afonso tenho 23 anos sou de alcoxete o Afonso neste momento está solteiro está solteiro está solteiro agora pá porque o Afonso tem um problema quando começa numa relação que é o quê sempre que me apega uma rapariga ou pensa em encontrar defeitos quem sabe Afonso isto se calhar é uma novidade para o meu querido mas sabe quem é que tem defeitos toda a gente caralho atenção atenção a menos que me diga tipo comecei a namorar com a Mónica pá as cenas estavam aquecidas não mas tu acreditas que ela antes de se deitar tem sempre de degolar uma galinha pronto e se calhar é um defeito que eu não aceito agora tirando isso é tipo todas as pessoas têm merdas meu bem por exemplo a última concorrente que é a Jéssica reparem bem o que é que ela faz eu sou a Jéssica tenho 28 anos sou esteticista chama-se Jéssica e é esteticista que é uma frase fodida para dizer muitas vezes seguidas que eu demorei muito a gravar esta merda chama-se Jéssica chama-se Jéssica e que é foda-se parem isto sim é uma pessoa que sofre porquê? porque com este nome não dava para ser muita mais coisa se bem que já teve outra profissão já fui peixeira e fui muito feliz lá está pronto não é esteticista é peixeira mas é bairro é muito bairro eu gosto é que eles tenham dito que ser peixeira é uma profissão peculiar que já teve uma profissão peculiar pá peculiar eu aceito para algumas profissões sei lá tipo ser astronauta ser domador de javalis ser peixeiro é ser peixeiro não tem grande merda nem é assim tão interessante por outro lado dá jeito para fazer algumas piadas por exemplo não vós neste momento meu coração está fechado ok o teu coração está fechado então e essa lota que é do peixe da lota estes são os concorrentes do secret story desta edição estão todos apresentados agora atenção e se estes são os concorrentes falta aquilo que realmente interessa que é o que? a lista dos segredos alguns nós sabemos a quem pertencem e esses eu vou vos dizer a quem pertencem de qualquer forma há segredos que nós ainda não sabemos de quem são vamos ver a lista a minha família ganhou euro milhões e deixe-me adivinhar foi há muito tempo e o dinheiro já acabou porque se a minha querida ou o meu querido não estava aqui conheci a mulher do meu namorado no dia do seu funeral ah está a assumir publicamente que era uma amante e você já disse à senhora cujo namorado barra marido morreu que eu lhe tinha posto os cornes ou vai fazê-lo em televisão nacional teve aí um degrau sempre abaixo do bom senso sobrevivi a um incêndio na minha casa atendendo aos acontecimentos dos últimos dias não vou fazer nenhuma piada em relação a este segredo já me envolvi com um concorrente da casa esta aqui é da Rita e do Ruben que são um ex-casal maquilho mortos isto não é um segredo isto é uma profissão nasci com uma má formação congénita eu acho que isto é de todos no cérebro sofro de Michaelofobia há uma pessoa que tem medo do Michael Jackson e eu entendo porque é um fantasma de merda quem tem um fantasma do Michael Jackson em vez de fazer faz piada de merda sou o cúmplice da voz este aqui é a Patrícia a primeira concorrente de todas é a cúmplice da voz sou mórmon e fiz um voto de castidade faço-se a mínima ideia mas está num sítio certo para me tirar a prova fui obrigada ou obrigada a sair do meu país fui obrigada porquê? hum? porquê? foi expulsa pelo Estado então não fui obrigada a sair do país está? saiu porquiz como muita gente faz todos os anos e emigra o braço para as comunidades olha este ano vou à Bélgica vou atuar a uma comunidade na Bélgica qual é a cidade? não sei ainda mas é em Outubro mais tarde haverá informações fiz balé clássico no conservatório olha e eu fiz natação nas piscinas dos Olivais que merda ai caralho sofro de uma doença incapacitante olha eu não sofria e estou a começar a sentir alguma coisinha estou estava a apanhar aqui deste lado ou é isso ou é estresse um dos dois somos um casal falso o Maicon e a Renata estão a fazer de casal falso dentro da casa nasci com 800 gramas isto vai ser bom só para ver outros concorrentes lá da casa a dizer nasceste com 800 gramas não é 800 800 foda-se sofri queimaduras graves isto foi a mesma pessoa no incêndio dentro da casa ou eles escolheram esta temática só para ter uma péssima noção de timing participei numa novela da TVI que foi um sucesso por isso é que o senhor ou a senhora pode entrar no programa sem ser reconhecido somos um casal o Gonçalo e a Margarida são um casal mas é segredo ninguém sabe só nós ai que giro vivi em 14 casas diferentes durante a adolescência pronto pá foda-se isto é um segredo eu vivi em 14 casas se tu me dissesse assim não eu vivi em 14 casas de forma ilegal as pessoas não sabiam que eu lá estava ok isso é um segredo se não és só um gajo que vivia com um consultor imobiliário e o último segredo sou o CEO de uma empresa de sucesso tanto sucesso que até saiu da empresa para poder estar aqui e agora sim estes são os concorrentes estes são os segredos está apresentado pá se quiserem vejam vejam o secret story eu reservo-me o direito de descansar até porque temos dois espetáculos muito importantes tanto no dia 15 de novembro em Lisboa como no 20 de novembro no Porto por isso comprem os bilhentos o link está na descrição e a gente vê isso por aí tá então vá malta vá logo vá logo malta vá logo e aí tá